Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou aipanê, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engana, o seu nome eu não sei, esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Vigia, vigia, eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou aipanê, não gosto de chuva, nem gosto de samba. Não gosto de samba, não gosto de samba.